Olá meus queridos, olá família, hoje é dia da história, vamos lá, hoje eu vou contar a história do Cachinhos Dourados e os Três Ursos, isso mesmo, três, do número três, lembra que a gente está aprendendo? Então, vamos lá, Cachinhos Dourados e os Três Ursos, era uma vez uma família de ursos, o papai urso, a mamãe urso e o pequeno urso, moravam numa bela casa que ficava na floresta, dos três o papai urso era o maior e o mais forte, ele tinha uma voz bem grossa, a mamãe urso era um pouco menor que o papai, ela era muito gentil e delicada e tinha uma voz bonita, já o pequeno urso era o menor dos três, era muito curioso e tinha a voz um dia pela manhã, ao se levantarem, mamãe urso fez um delicioso mingau, o mingau ainda estava muito quente para comermos, vou assoprar o mingau para esfriar, disse a mamãe urso, então o papai urso teve uma ideia, vamos dar um passeio pela floresta, assim quando voltarmos o mingau já estará frio, as figelas de mingau ficaram esfriando sobre a mesa e os Três Ursos saíram para um passeio em família, vamos ver o que aconteceu, enquanto eles estavam passeando, chegou uma menina que também morava na floresta, a menina tinha os cabelos loiros e cacheados, por causa disso era conhecida como caixinhos de ouro, quando se aproximou da casa dos ursos, cachinhos dourado, cansada de tanto caminhar, resolveu bater na porta, toque, 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 toque como ninguém atendeu, ela resolveu bater novamente, toque, 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 bateu, 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 até que a porta que estava apenas encostada se abriu, cachinhos dourados perguntou, alguém em casa? Ninguém respondeu, pê, um de pé, ela foi entrando na casa dos ursos, na sala encontrou a mesa com três tigelas de mingau, ao ver aquele mingau tão apetitoso, cachinhos dourado, sentiu muita fome. Cachinhos dourados resolveu provar o mingau da tigela maior, como está quente, quase queimei a língua, a menina resolveu então provar da tigela do meio, ah, este está frio demais, assim também não gosto, finalmente provou o mingau da tigela menor, que delicioso, não está nem quente demais e nem frio, é assim que eu gosto, resolveu se sentar, primeiro a menina sentou-se na cadeira maior, mas achou que a cadeira era muito grande para ela, depois ela se sentou na cadeira que não era nem grande e nem pequena, mas ainda assim a cadeira era grande para ela, finalmente resolveu sentar-se na cadeira menor, esta sim é bem confortável, parece que foi feita para mim, sentada na cadeira, cachinhos dourados comeu todo o mingau da tigela menor, depois de comer, a menina ficou com muito sono e resolveu procurar o quarto para dormir, no quarto, cachinhos dourados, encontrou três campas, uma grande, uma que não era nem grande e nem pequena e uma pequena, primeiro deitou-se na cama grande, mas achou muito dura, em seguida deitou-se na cama que não era nem grande e nem pequena, mas também não gostou, finalmente deitou-se na cama pequena e gostou tanto que logo pegou no sono. Dorme menina do meu coração, deite-se na cama e ouça esta canção. Com um cafuné, seu sono vai chegar, dorme menina, um beijo vou te dar, cachinhos dourados dormia, quando a família de ursos voltou, o passeio da floresta deixou os três com muita fome, mas quando entrava em casa, surpresa, surpresa, alguém havia mexido nos mingaus e comido tudo da tigela menor. Quem mexeu no meu mingau? Perguntou o papai urso bravo. Mamãe urso reclamou. Quem se sentou na minha cadeira? No quarto, papai e mamãe urso perceberam que as camas deles estavam desarrumadas, mas foi o ursinho que encontrou cachinhos dourados. Vejam, há uma menina deitada na minha cama. O ursinho ficou muito bravo e deu um urro bem alto. cachinhos dourados, acordou assustada, deu um pulo pela janela e saiu correndo, nem olhou para trás. Ela aprendeu a lição, nunca mais iria mexer nas coisas de alguém, sem que a pessoa soubesse. Assim terminou a nossa história. E é verdade, né, crianças? A gente não pode mexer nas coisas dos outros sem a permissão, não é mesmo? Mas eu sei que vocês já sabem disso. E assim terminou mais uma história. Cachinhos dourados e os três ursos. Tchau! Olá, meus filhos.